Bom, hoje eu vou ensinar a fazer um enfeite de porta para maternidade, uma guirlanda super simples, embora a gente vá usar bastante material, como vocês estão vendo. Essa guirlanda a gente vai fazer de tecido, com alguns enfeites, mas não vai usar máquina de costura, nem linha, nem agulha. A gente vai trabalhar só com a cola quente, tá? Então, esse aqui é o material que nós vamos usar. Uma pistola de cola quente, tesoura, alguns itens para poder enfeitar essa guirlanda. Aqui eu escolhi umas maladeirinhas de acrílico, né? Chupetinhas de acrílico e umas fitas. E preparei duas fraldinhas de tecido. Para as fraldinhas, eu usei um tecido parecido com o que a gente vai usar na guirlanda, só que de uma outra cor. Eu vou ensinar como é que essas fraldinhas foram feitas. A gente vai precisar, então, de um tecido, uma tira de tecido para fazer a guirlanda, que vai ser montada em cima desse aro, que é um bastidor, um bastidor para bordado. Só que a gente vai precisar só de um lado dele, tá? Então, vocês vão pegar um lado e o outro guarda, usa depois para um outro trabalho. Além disso, uma fita de cetim que foi usada para fazer o acabamento, ó, do tecido que vai em volta do aro, né? A metragem desse tecido, ela vai variar. Ela tem que ser de acordo com o tamanho do aro que vocês escolheram. Vocês têm que ter, pelo menos, uma vez e meia, duas vezes, a circunferência total do aro, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou explicar para vocês como é que foi feito esse acabamento com a fita de cetim. Vamos lá? Essa é a preparação do tecido do babadinho. Então, vocês vão pegar a fita de cetim e aqui na beiradinha, com a cola quente, ó, vai passando a cola e vai colando a fita para fazer o acabamento do tecido do babado. Não precisa exagerar na cola, é só o suficiente para grudar mesmo a fita de cetim. Vai fazendo assim até a outra ponta. Bom, agora que a gente já terminou o acabamento com a fita de cetim, a gente vai montar o tecido no aro. E vai virar um babadinho, tá? Então, vocês peguem o lado do bastidor e a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Vocês vão colocar ele aqui de pé. A gente vai colar envolvendo ele com o tecido. Presta atenção porque o tecido não pode ser colado no aro, senão depois eu não consigo arrumar o babado, tá? O tecido tem que ser colado, forrar o aro até o outro lado e colar daqui, ó, nessa parte de tecido com tecido. Então, vocês vão colocar quase, né, aqui no meio. Pega a cola quente, passa aqui um pouquinho, vem com o tecido e fecha. Vai andando mais um pouquinho e repete. Não precisa fazer perfeitinho, perfeitinho a volta toda. É só o suficiente para o tecido ficar preso ali, né? Para ele envolver o aro. Olha, cola de novo e vai virando. Vira novamente. Até o final. Então, olha só como é que tá ficando. Olha aí, olha a mágica feita. A gente foi colando até o final e puxando, enrugando o tecido. Chegou aqui, ó, no final, a gente vai fazer o acabamento. Então, para fazer esse acabamento, eu vou virar do lado da frente, passar um pouquinho de cola quente aqui, ó. E acertar um lado em cima do outro. Passo mais um pouco aqui por trás. Vou colando o tecido com cuidado. A gente vai virar aqui pelo lado de trás. E fazer o mesmo que fez no entorno todo. Terminando, ó. Arruma, então, o babadinho. E agora a gente vai começar a fazer a decoração da guirlanda, tá? Eu separei alguns itens, né, para fazer a decoração. A gente tem aqui, ó, uns lacinhos, mamadeiras, chupetinhas e as fraldinhas. As fraldinhas foram feitas de tecido e eu vou ensinar agora como é que a gente faz. Vamos, então, preparar a fraldinha. A gente vai pegar um tecido de formato de triângulo e vai dobrar a pontinha. Segura, coloca um pingo de cola quente. Pega a outra pontinha, cola em cima. Segura bem no meio. Vem de novo com a cola quente aqui, ó. Mais um pingo. Fecha lá embaixo. E para dar o acabamento, a gente coloca mais um pouquinho aqui, ó, da cola. E cola o alfinetezinho. Limpa direitinho e reserva. Bom, vocês já aprenderam a fazer as fraldinhas. Agora a gente vai começar a decorar a nossa guirlanda, né? Eu escolhi usar o... Aqui o lacinho na parte de cima e na parte de baixo. Então, eu vou passar um pingo de cola quente aqui atrás do lacinho. E colar no meio da parte de cima da minha guirlanda. Eu vou pegar o outro e fazer a mesma coisa. Passo um pingo de cola quente, ó. E vou colar lá embaixo, na mesma direção do lacinho de cima. Eu fiz isso porque vai me facilitar colocar os outros enfeites. Eu escolhi esses enfeites aqui porque eu já tinha. Mas vocês podem usar outras coisas. Pode ser aqueles botõezinhos decorativos. Pode fazer de fuchico, se você tiver habilidade, né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho que distribuir três de cada lado. Eu vou colocar, então, a madeirinha aqui. Mais pra cima. Passando cola quente. Seguro um pouco. Pra dar tempo da cola secar. Minha madeirinha vai ficar bem firme. Vou usar, então, aqui. A fraldinha de tecido que a gente preparou. E lá embaixo, vou colocar a chupeta. Vou colocar aqui a fraldinha desse lado. E agora, eu vou inverter. Vou pôr a chupeta em cima. E a mamadeirinha. Lá embaixo. Nossa guirlanda tá quase pronta. Agora, pra finalizar, eu vou usar a fita de cetim. Tirar um pedacinho da fita de cetim. Pra poder fazer, pra pendurar a guirlanda, né? Na parede. Então, a gente faz um laço aqui, ó. Com a fita. Passa cola quente. Pra fechar esse laço. E a gente vai colar aqui por trás. Bem na direção da onde tá o lacinho de cima. Com a tesoura, vocês dão um piquezinho aqui pra não aparecer. E pronto. Nossa guirlanda tá pronta. Se você quiser, pode colocar um cartãozinho com o nome do nenê. Ou então, direto assim, na porta do quarto. Gostou? Então, até a próxima.